Rigoberto Solis, consultor de aplicações da Beltec, fala sobre a evolução das tendências de SICAS no futuro. Bom, hoje em dia, na gestão da experiência do cliente, especialmente no Chile, estamos vendo que as tendências estão principalmente voltadas para a inteligência artificial. Tudo o que envolve plataformas de bases de conhecimento e a busca pela experiência do cliente através da omnicanalidade. Com nosso parceiro Nettofone, encontramos uma grande variedade de soluções que permitem, efetivamente, no nível de plataformas de Contact Center as a Service, trazer essa omnicanalidade para a realidade. Em nosso país, particularmente, essas são soluções em nuvem. Além disso, possuem a componente de telefonia integrada ao Contact Center, além de uma vantagem importante, que é a portabilidade e ser um carrier competitivo dentro da indústria de telefonia. Como as soluções de SICAS podem melhorar a experiência do cliente? A omnicanalidade chegou para ficar e ao melhorar a experiência, hoje o cliente final tem uma grande quantidade de canais disponíveis para interagir com as organizações, desde o canal tradicional de voz, por meio da plataforma SICAS, até a integração com todos os canais digitais. Vemos que isso pode melhorar a experiência, pois os clientes podem se conectar via e-mail, SMS, Twitter, Facebook, entre outros. Ou seja, hoje, os clientes têm a facilidade de acessar as organizações para resolver suas diferentes necessidades e obter informações de forma muito mais rápida e eficaz. Além disso, as organizações podem ter uma visão 360 graus do cliente, o que permite atender de forma mais eficiente as necessidades de cada um dos nossos clientes.